A filha do lavrador, Benedito Elias da Silva, de 56 anos de idade, chamou a nossa equipe em frente ao HUT e fez um desabafo. Ela, inclusive, é técnica em enfermagem. Ele sofreu um AVC e, segundo ela, os médicos que o atenderam foram negligentes. Tudo negligente, são tudo negligentes. Tudo, todos. Por que você fala isso? Porque eu chamei várias vezes, eu sou técnica de enfermagem, eu trabalho na área, eu sabia dos sinais, eu, por favor, venha cá. Por favor, coloque um cateto e coloque uma máscara, ele está passando mal, eu estou vendo a pressão dele, a pressão dele estava oscilando 18 por 11, depois 5 por 3. A gente não tem vaga na UTI, precisa de uma vaga na UTI, só que na hora que ele parou, eles arrumaram uma vaga na UTI, na hora que ele parou, eles correram com ele. Só que o tempo todo, eles falam no Facebook, o tempo todo. E eu chamando, moço, meu pai está passando mal, vá lá. E o médico falando ao Facebook? No Facebook fazendo isso, no Facebook, a pedida das técnicas, tudo com fone de ouvido, eu, por favor, vá lá, dê uma assistência. Ele não tem problema de pressão, olha, ele está passando mal, coloca alguma coisa, o médico foi lá, ele vai precisar de uma vaga na UTI, só que a gente não tem essa vaga, o que você quer que eu faça? Vá, fale com os políticos, eu sim, eu não posso falar com o político falando com você aqui. Vá, fale!